Parei de me sentir burro e agora a programação faz sentido. Me mandaram esse artigo aqui lá no Twitter, porque no final dele o autor comenta o meu nome. Vamos ver do que se trata. Vamos lá, provavelmente um artigo de alta ajuda aqui. Por muito tempo, boa parte dos meus estudos sobre programação eu me sentia burro. Por muitas vezes eu achava que isso não era pra mim e que deveria tentar outra área. Cara, eu sinto muito de dizer assim, mas tu vai se sentir burro depois dos estudos sobre programação também. Quando tu entrar no novo projeto, tu vai se sentir burro, cara. Tu acha que eu não me senti burro várias vezes que eu olhei pras milhares de linhas de código que tem no projeto do Disney Plus e não pensei, cara, como é que eu não consigo entender isso aqui? Deixa eu dar um tempo, deixa eu estudar esse código e aí leva alguns dias pra entender o code base. Então às vezes não é nem questão de estudar uma tecnologia, mas sim estudar um projeto em si. Muitos acham que programar é fácil. É os cursos do TikTok que te venderam essa ideia, né? Que abstrair problemas é fácil. Isso é uma doce ilusão de todos ou a maioria dos iniciantes. A área de tecnologia é difícil, sim. Requer muita resiliência, paciência e por vezes o resultado demora a aparecer. Também precisa de inteligência. Ok, pra mim isso aqui sempre foi óbvio, tá ligado? Sabe por que isso é óbvio? Por que se tu colocar no Google aqui, ó, o percentual da população que sabe como escrever código, tá? Então apenas 0,5% da população mundial sabe programar. Por que que tu acha que os salários da nossa área são altos, cara? Ah, Lucas, tu tá vendendo sonho aí, tu tá falando que todo mundo que vai entrar na área vai ganhar bem. Cara, compara com outras áreas, o nosso salário da área de tecnologia é alto. A gente não ganha só salário. Há várias vezes a gente ganha bônus, a gente ganha stock options, ações. Embora isso não seja pra todo mundo que tá trabalhando na área, a gente pode dizer que comparando com outras áreas, paga bem. Paga bem por quê? Porque tem pouca pessoa que sabe fazer. Mesmo durante essa crise, esse layoff que a gente teve na área de tecnologia, a nossa área ainda continua pagando bem. Quando comparado com outras áreas. Então, cara, é muito óbvio que é difícil. Se fosse fácil, não pagaria bem. Mas vamos lá, e quando eu falo inteligência, não estou me referindo a um dom ou saber tudo como se fosse uma enciclopédia. Estou falando de sentar a bunda na cadeira e pesquisar, ler e não ter preguiça de fazer isso ou achar que só um tutorial no YouTube resolve. Ou que aquele curso vai ter todo o conhecimento que tu precisa. E você só precisa assistir e vai sair colocando tudo em prática sem erros. Eu tava vendo uma live do Mano Devin e ele tava reagindo a um áudio muito engraçado, cara. E muito, muito assim, na cara mesmo, realidade de alguém que tava estudando naqueles cursos de sucesso compartilhado, tá ligado? O cara tava relatando lá que no curso, ele não, depois dos primeiros 30 dias, ele não recebia mais o apoio como antes. Que os professores simplesmente davam um se vira aí. E embora eu entenda a revolta daquela pessoa, cara, do áudio, né, do cara que mandou o áudio pro Mano Devin. Eu tenho que dizer, cara, tipo assim, o curso não vai te dar todo o conhecimento. Eu acho que o professor tinha que ser um bom líder, tinha que mentorar quando tu precisa. Mas não tem atalho, cara, não tem atalho nenhum. Tu vai ter que sentar a bunda na cadeira e pesquisar por conta própria. E eu acho que isso é nítido pra quem nunca fez uma faculdade, tá ligado? Eu reclamava das mesmas coisas da minha faculdade, meu. Os professores não sabem, eles não me ensinam. Eu tenho que ir atrás do conhecimento. E parece que é tudo uma pirâmide, meu. Parece que é tudo um golpe, tá ligado? Mas não é, não é. Fazer o aluno pesquisar e ir atrás faz parte do processo. E no final é legal, tá ligado? Que no final o cara ralou, meu. O cara ralou. O cara se esforçou. Estudou por conta. E no final ele conseguiu um trampo de dev pleno, tá ligado? Pra ver... Meu, se o curso tivesse te dado mastigado, tu não teria conseguido esse trampo que tu conseguiu. Mas novamente, tem que ter uma combinação, tá ligado? Tem que ser uma combinação de um curso bom. Que vai te dar um caminho. Vai te dar a mentoria quando tu precisar. E também de tu sentar a bunda na cadeira e fazer, meu. Programar é um eterno loop de praticar, errar, pesquisar o erro e praticar. Exato. E se tu praticar, errar e esperar que alguém te dê a resposta, tu não vai evoluir da mesma forma. Não dá pra vender mentira, meu. Eu tô cansado de ver Dev Senior que ralou, que estudou por conta, vendendo mentira. Vendendo que tu pode participar de uma comunidade e só postar tua dúvida lá que os outros vão te responder. Cara, não vai acontecer. Se acontecer, não estão te ensinando a pescar, tá ligado? Eu demorei muito para entender isso. Achava que só assistir o tutorial e ver a aula do curso seria suficiente. Que depois era só abrir o VS Code e eu iria aplicar aquele conhecimento perfeitamente sem erros. Na minha cabeça, tudo teria que rodar de primeira. E se tivesse erros, eu era burro por deixá-lo acontecer. Isso aqui é um ótimo take, cara. A cada log de erro, eu me desesperava. Já perdia a racionalidade e na mesma hora passava na minha cabeça pensamentos do tipo Eu sou muito burro. Nunca vou aprender isso. Programação realmente é pra mim. O resultado disso era síndrome do impostor. Ansiedade e procrastinação por medo de errar novamente. Eu não diria síndrome do impostor, tá ligado? Porque de fato tu não era capaz, né? Tu ainda não é capaz. Se tu tivesse conseguido um emprego de pleno E não conseguisse fazer o mínimo de uma linguagem Tu se sentisse inseguro Talvez seria síndrome do impostor. E tudo bem, tá ligado? Muito da nossa área Muitas coisas que eu fiz na minha carreira Foi dizer que eu sabia fazer algo que eu não sabia fazer Eu ainda não sabia fazer Quantos frilas eu peguei, cara? E disse pro cliente Claro, eu consigo entregar isso em um mês E eu nem sabia, não fazia ideia de como fazer E eu era o impostor? Provavelmente sim, tá ligado? Mas eu ralei, fui atrás e consegui No final eu consegui entregar Então no final eu não era o impostor Mas durante todo esse período Se eu tivesse me sentindo como Meu Deus, eu estou nascido no impostor Claro, eu falei que eu sabia fazer algo Que eu não sabia fazer Mas faz parte também, tá ligado? Às vezes o cara tem que se ralar mesmo Como eu mudei esse cenário? Vamos lá O primeiro passo que dei foi buscar ajuda Como eu não tinha dinheiro para um psicólogo Eu comecei a consumir conteúdo sobre desenvolvimento pessoal De início eu achava isso uma tremenda besteira Não é E olha lá Um equívoco meu Mais um preconceito Foi nessa trajetória buscando Um desenvolvimento pessoal Que conheci O Wesley Delanogari Delanogari? Nunca canso de falar Que esse cara salvou a minha vida De primeiro Eu consegui Awesome Me aconselha um aí de leitura De primeiro Eu consumi Seus conteúdos gratuitos E depois eu assinei O reservatório de dopamina Onde o Wesley Dá aula Sobre desenvolvimento pessoal Não vou me aprofundar aqui Pois não é o intuito do post Ok O segundo passo que dei Foi ver se eu realmente Queria ser programador Ou se só Estava indo pelo hype Depende Se eu estava aprendendo React? Rust? Comecei a ter uma visão minha Em terceira pessoa Como se fosse um filme Nas minhas memórias Eu naveguei Em busca de Dar resposta Para essa questão Naveguei até Quando eu tinha 16 anos Quando eu pedi Para minha mãe Um PC para estudar E o primeiro questionamento Dela foi Você vai realmente estudar Ou é só para jogar Aquele guri não sai Da frente da merda Daquele computador Eu insisti E disse que era para estudar E adiado Eu experienciamente Tudo aquilo me fascinava Pessoa criando Linhas de código Eu ficava imaginando Fazer aquilo um dia Quando finalmente consegui O PC A primeira coisa que fiz Foi ligar E correr para o YouTube Para o canal do Guanabara E viu o curso HTML e CSS dele Aí ele fez lá O Hello World No JavaScript E então A minha resposta Para a pergunta Se realmente Queria ser programador Foi um grande Sim Eu quero ser um programador E isso teve Outros benefícios Além de matar A minha dúvida Que foi De não me importar Como anda a área Contratação Layoff Eu sei que um dia A minha vez vai chegar E adiado e adiado E o terceiro passo Foi construir Uma base sólida Fui um gafanhoto Ansioso E pulei essa parte Depois de pesquisas Cheguei ao curso Do CS50 De Harvard Harvard O quarto passo Foi escolher linguagem Que eu queria me especializar Ok Dois meses Para aprender E pesquisar Diversas linguagens Passou por Rub Python Go Java C Sharp Quando ele chegou No C Sharp Ele pode dizer Que foi a paixão A primeira vista Eu realmente gostei Muito dessa linguagem Resolvi entrar na área Através dela Bora E essa trajetória Até aqui é curta Mas de enorme aprendizado Eu adquiri uma experiência valiosa Que me fizeram parar De sentir burro E a programação Começou a fazer sentido Isso também se deve A minha nova forma de estudar Que consiste em ver aulas Ler docs Praticar Errar Aprender Com o erro E praticar de novo E quando praticamos Conseguimos identificar melhor O que precisamos aprender O que sabemos E o que não sabemos Outra coisa extremamente importante É a curiosidade Cara É incrível Eu sinto o brilho No teu olho Brilho no teu olho Que não se preocupa Esse brilho Em algum momento Ele vai ficar opaco Tá ligado E aí Tu tem que esperar Um projeto vir Te animar de novo Pra trazer o brilho De novo E assim tu vai Pra ficar décadas Na área Esse brilho vai e vem É normal também Então ele falou aqui Por muitas vezes Eu ficava me perguntando Como o VS Code Alerta erro Quando erramos a síntax Cara Isso aqui é interessante Isso depende muito Mas no geral Vai ser um LSP Que a gente fala Então o VS Code Ele vai usar um Language Server Protocol Que vai fornecer Todas essas questões De edição de código Ali em tempo real Pra ti Então vai depender Do que Da linguagem Que tu tá utilizando Por exemplo Javascript Typescript Eles podem ter Um server Como Typescript Language Server Já o Python Por exemplo Ele vai ter lá O PyLSP Então depende da linguagem Tu tá no C Sharp Tu vai procurar C Sharp LSP E aí tu vai cair Aqui por exemplo No OmniSharp Que é uma implementação Então do Language Server Protocol Escrita inteiramente Em C Sharp Para .NET Então basicamente É assim que o VS Code Os plugins Conseguem te corrigir Ali na síntax Foi indo pesquisar Sobre isso Que eu descobri o Vim O cara entrou Pro mundo do Vim Cara Achei extremamente interessante Um editor de texto Que roda um terminal E que você só usa teclado Fui instalar Boa É isso aí cara Deve ser Não tem que usar mouse É só teclado Fui instalar ele Pra usar Descobri que ele tem Vários distros Como Lunar Vim Astro Vim Neo Vim Então eu escolhi usar O Neo Vim E usa até hoje No processo de instalação Eu descobri o LSP E a minha resposta Para a dúvida anterior Veio Quando eu estava Configurando o LSP Eu descobri o Linter Formatter É aí o Linter Tem as regras lá Que tu vai Que tu vai colocar nele Tu pode alterar E o melhor de tudo É que eu instalei Tudo pesquisando Lendo docs Pesquisando no Stack Overflow A cada erro Uma nova pesquisa A cada pesquisa Um novo conhecimento Cara É muito massa Ver um dev Júnior O cara tá começando E o cara tá aprendendo Sobre as ferramentas Que ele usa Ao invés de simplesmente Instalar Ah, instala o VS Code Aí Abre o teu JavaScriptzinho Create App React A cada conhecimento Uma experiência E com a experiência Cada erro semelhante Aquele que enfrentei Eu já sei O que fazer É, meu A experiência De resolver um erro Vai compounding, né É tipo um juros compostos ali Isso me trouxe Um insight muito importante Sobre o que é programação E como realmente Se estuda programação Eu escrevi tudo isso Eu escrevi tudo isso Pra te dizer Como eu parei De me sentir burro E como a programação Começou a fazer sentido E como tu é um burro Não, tô brincando Eu sei que não sei de tudo E o desespero Por encontrar um erro Se transformou em felicidade Por pesquisar e aprender algo novo O resultado é que Tudo começou a fazer sentido Cada vez que eu tenho que codar Eu sinto que meu poder De abstração aumentou Sei o que fazer Se não souber Sei por onde começar E sei dar os primeiros passos Cara, o cara vai ganhando Uma confiança Muito grande também Tipo assim Eu cheguei ao ponto Já na minha carreira, meu Que não importa Qual que é o tópico, tá ligado Se me botarem num projeto Que eu nunca trabalhei antes Numa linguagem Que eu nunca trabalhei antes Eu sei que eu vou ter Uma curva de aprendizado Mas eu sei que eu vou conseguir resolver Eu já me coloquei Em tantas situações Que eu não tava pronto Que eu me acostumei com isso E eu continuo não estando pronto Pra várias situações Que me colocam no trabalho Então é isso, cara Esse é o maior aprendizado Agora os erros me guiam, diz ele Os erros fazem parte do aprendizado Isso aqui é o mindset de crescimento, meu Isso aqui eu não sei Se é o que o cara usou lá Pra te ensinar Tu pagou o curso dele Pra ele te dizer isso Mas tem esse mindset de crescimento E basicamente isso aqui É uma teoria que diz, né Que o destino não é o que importa Se você leu até aqui, muito obrigado Se você está passando por algo igual Quero te dizer que não desista Eu não quero que você se arrependa Daqui a dois, três anos Por ter largado a programação Quando ficou difícil Como já dizia o Lucas Montano Do canal Lucas Montano Muito obrigado pela referência E massa, meu Muita gente comentou lá Comentem aqui embaixo também Como é que vocês estão se sentindo Se sentem burros ainda? Muito obrigado por compartilhar, cara O teu texto Eu espero que... Marcos Eu espero que isso aqui... Cara Mande a real mesmo pra galera Essa aqui é a real Tchau 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 Tchau